Uma passada geral dos conceitos, né? Bom, então basicamente, eu quero começar tratando o seguinte problema. Imaginem o que vocês vão fazer, certo? Vocês estão pensando em uma sala de cirurgia. Eu queria que vocês me dissessem, que é propaganda, o que vocês acham que tem em uma sala de cirurgia? Tem umas luzes boas para apagar a rede. Não, deixa eu comentar, não está aberto. Legal, né? Tem um barulho assim. Só tem essa aqui, é geral, mas fica muito escuro. O que vocês acham que tem em uma sala de cirurgia? Se você imaginasse uma sala de cirurgia. As máquinas. 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 Macas, maca, tudo bem. Você deitar, né? Ou uma cama. O que mais? Ferramentas médicas. Ferramentas médicas, tipo misturir. Uma tijora, né? Se você cortar o cara. Às vezes o paciente. Hã? Às vezes tem o paciente lá dentro, né? Computador controlado também, ensinado com o paciente. É, então tem equipamento lá, computadorizado, controlando o sinal do paciente. O que mais? Médicos. Médicos. Hã? Médicos. E os médicos. O que mais? Bom, se você fosse pensar hoje em cirurgia, você vai ver que tem uma sala de cirurgia hoje a extrema complexa, né? Ela tem... Inclusive tem esses equipamentos onde o médico consegue ampliar o que ele está vendo, né? Para poder fazer uma cirurgia mais precisa. Tem entre equipamentos e cada vez mais equipamentos que vão dando suporte a todo um processo, né? Tem hora que você consegue fazer uma radiografia na hora ali, né? Ou um paciente, ou uma outra ultrassonografia, etc. Então você consegue ter todo o equipamento que vai dar suporte para você fazer uma cirurgia. A pergunta é... A questão é... Se a gente fosse pensar o que nome a gente daria para essa área no passado, logo que ela começou, vamos imaginar quando se começou a fazer isso, né? Sei lá, se era os engibesos, quem fazia esse tipo de coisa. O que eles tinham à disposição? Uma faca, né? É uma... Principalmente isso, a gente tem que pensar com uma faca, né? É variando. Porque nem mesmo... Produtos, por exemplo, desinfetantes ou... Produtos, vamos dizer assim... Vários medicamentos, muitos deles não tinham consciência, né? Que era necessário esterilizar alguma coisa. Isso se aprendeu depois, né? Então, basicamente, uma das coisas principais era uma faca mesmo. Tinha outras coisas, mas era uma faca. Então, se naquela época eles fossem dar um nome para essa área, provavelmente, né? Como começou com a faca, eles podiam dar o nome de ciência da faca. Tá certo? Seria um nome razoável, né? Ciência da faca. E, na verdade, eu estou fazendo essa análise por causa de um artigo do Dijkstra. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Dijkstra, né? Que ele escreveu em 86, que eu gosto muito, que ele diz... Computer Science like Knife Science. E o que esse artigo diz? Ele diz o seguinte, olha... Principalmente em inglês, porque no português a gente chama de ciência da computação. Computação, que é o ato de computar. Então, não é necessariamente um computador. Mas, em inglês, é Computer Science. E Computer é computador. É a ciência do computador. E aí o Dijkstra fala que a gente se apressou muito em associar a ideia da informática, de todas as coisas que a gente estuda, a ideia do computador. Enquanto que, na verdade, a gente tem muito mais do que isso. E, mais recentemente, a gente está percebendo isso claramente. Na medida que a gente começa a ver que a informática, a noção de informática, ela transcende a computação. É uma forma de você pensar os dados, de você organizar os dados, de você pensar os problemas, de você trabalhar com os problemas. E por que eu comecei essa aula com isso? Justamente por essa questão. Porque a gente tem, na nossa concepção, a gente ainda está muito preso, quando a gente fala de computador, naquela ideia assim, ah, eu vou botar um computador lá, que vai fazer um programa, que vai... Enquanto que, na verdade, o que a gente faz na nossa disciplina é muito mais do que rodar coisas em computadores. É quase que repensar como se faz na área de saúde, considerando a quantidade e as possibilidades que a gente tem de trabalhar com os dados. Então, é repensar a saúde. E, no fundo, no fundo, de uma certa maneira, a computação, ela tem modificado as outras áreas. Está certo? Tem áreas, como a área da genética, que a computação é tão importante que, primeiro, não dá para fazer engenharia genética sem computação. Não dá. Simplesmente virou uma simbiose, sim. Segundo, a computação começou a crescer tanto de importância que tem matéria que é dada lá no Instituto de Computação, que, praticamente, o que se fala de biologia é só os conceitos básicos de DNA e tal, mas, depois, é, basicamente, código. Alguém já fez aqui? Basicamente, você fez? Então, basicamente... Biologia computacional. Basicamente, código... É porque o nome biologia computacional ficou muito associado a essa parte de genética. Apesar de biologia computacional, poderia ser muito mais amplo, mas o nome é todo associado a isso. Então, biologia computacional... E aí você vai ver algoritmos para resolver problemas. Mas por que isso? Porque, no final das contas, a computação se tornou tão importante para aquele processo que ele, praticamente, foi moldando a forma como você resolve os problemas. Na verdade, o que as pessoas estão percebendo é que isso está se expandindo para tudo. E, se vocês forem inteligentes o suficiente, vocês vão perceber que até o perfil do que é um profissional de computação está mudando. Está mudando. Por que está mudando? Porque, na verdade, muita gente diz Ah, eu tenho que ser um bom programador. Isso era da minha época. A gente está falando da década de 80. A gente falava isso, e talvez antes disso, todo mundo. Mas, hoje em dia, é muito mais... A gente tem um papel muito mais amplo. Porque a gente está influenciando diretamente como essas áreas atuam. Bom, eu ia fazer uma dinâmica aqui com os UBHELs, só que eu estou achando melhor pular para deixar para a próxima aula. Está certo? E eu vou direto para falar do conteúdo. Na próxima aula, a gente faz o UBHELs. Senão, a gente vai fazer uma pausa e não vai dar tempo de terminar, vai ficar meio quebrado. Está certo? Bom, então, a nossa questão central aqui é Ciência dos Dados em Saúde. Todos vocês já devem ter ouvido falar, e está uma coqueluche danada, o que os caras estão chamando de Big Data, Data Deluge, que são, na verdade, palavras de impacto, da moda. E tem gente que diz assim, eu quero trabalhar com Big Data. Eu acho que isso é tão impreciso, quanto o... Então, o que é Big Data? Não, Big Data é um monte de coisa, tem um monte de problemas, um monte de questões. Mas, basicamente, isso tudo remete à questão central do quê? que a gente tem montanhas de dados. Está certo? E que a gente precisa saber o que a gente faz com isso. E que a gente precisa ter capacidade de desenvolver algoritmos, infraestrutura computacional para lidar com essa montanha de dados. Não basta ter. Essa é a questão. Então, eu queria dar para vocês uma perspectiva histórica de um segmento da saúde só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, na verdade, eu não vou falar da área de saúde inteira, mas eu vou falar de uma parte específica que é a parte de formação dos médicos. Está certo? Eu digo uma parte específica porque a minha ideia aqui não é ficar só na parte médica, mas a gente vai falar um pouco sobre a parte de drogas também, farmácia, um pouco de enfermagem, um pouco de outras coisas também. Até a alimentação. Então, a formação dos médicos, que é uma área que eu trabalho bastante, ela é uma área que é muito interessante e eu aprendi como é que ela funciona baseado na interação com os próprios médicos. Está certo? E para você ver como se forma um médico hoje, você tem que entender como o médico era formado no passado. Está certo? A área de medicina, ela é interessante porque eu aprendi que ela é diferente da computação e tem um artigo da FAPESP que eu gostei muito que o cara fala sobre a física e a biologia mostrando a diferença dessas áreas para as áreas como computação e matemática. A questão básica é que na computação e na matemática, tudo o que a gente tem hoje, a gente construiu. Então, a gente sabe como funciona tudo porque a gente construiu. Então, quando você dá uma aula de computação, você remonta com os alunos o processo de construção que a gente fez. Na medicina, eles não sabem tudo. Tem coisa que eles não sabem ainda como funciona. Há anos atrás, eles sabiam muito menos. E lá no começo, quando começaram a ensinar os médicos, muito menos ainda. Está certo? Então, não é como a gente faz aqui que você vai desde os bits e vai construindo tudo como você sabe que funciona. A gente sabe como funciona. Nós médicos não sabem. Tem muita coisa que eles não sabem como funciona. E o processo é extremamente complexo. Então, a formação de médicos é completamente diferente de como nós somos formados. Completamente. Bom, vamos pensar no passado. Então, a formação se baseava no que a gente vai chamar de memórias coletivas. Mas esse é um termo que um médico que colabora comigo, o Marco, usa que eu gostei muito. Como é que essas memórias coletivas funcionam no processo de aprendizado? Então, eu estou citando aqui um trecho de um artigo que a gente escreveu em conjunto e que o Marco escreveu esse trecho e que, para mim, reflete muito o pensamento médico. Então, a gente estava falando sobre o diagnóstico. E ele fala assim, bom, o que é um diagnóstico? Um diagnóstico é uma interconexão complexa de sinais e sintomas. Então, o médico vai lá e vê assim, ah, o cara não está respirando bem e não sei o quê, não sei o quê. E aí, ele começa a disparar no cérebro dele um conjunto de interconexões. Está certo? E esse processo, ele pode ser complexo e hierárquico. Porque, às vezes, você vai pegar um exame, olhar outra coisa e aí você vai refinando sua hipótese. Está certo? E, tradicionalmente, o processo que é feito com os médicos funciona muito na base de memórias coletivas. O que eu estou chamando de memórias coletivas? Bom, o cérebro humano é ainda a melhor máquina disponível para reconhecer padrões. não estou dizendo que vai ser eternamente, mas ainda é a melhor. Certo? Por que é a melhor? Porque ela é altamente paralela. Não há nada no mundo, nem mesmo as melhores máquinas da Google, tão paralelas e capazes de processar de um processamento paralelo tão potente quanto o cérebro de um único indivíduo. Não há ainda. No futuro, é possível que tenha, mas ainda não tenha. Então, como um ser humano ele é capaz de reconhecer padrões de uma forma impressionante. Isso se deve não só por uma questão arquitetural do nosso cérebro, pela alta paralelização, como pelo próprio funcionamento que tem muita coisa que a gente ainda está descobrindo. Está certo? Bom, então isso é muito usado no ensino de medicina. O que você faz? Imagina que primeiro você tenha os casos clínicos. Um cara que se sedentou, uma pessoa que está com o joelho doendo ou com a barrinha doendo, você vai lá, você tem casos clínicos. Tudo bem. E, vamos imaginar que esse processo foi construído iniciando por experiências individuais. Então, lá os primeiros médicos, vamos chamar assim, curandeiros, ou pajé, seja o que for, eles começaram a testar coisas. Ah, e se eu fizer desse jeito? E se eu usar isso? E se ele come essa folha? E eles foram aprendendo como, eles foram reconhecendo padrões e aprendendo como lidar com aquilo ali e foram aprendendo coisas que funcionam. Tem coisas muito interessantes, tem artigos que mostram que, inclusive, depois eu vou mostrar para vocês a história da penicilina, né, porque a penicilina é um fungo, né, não, é um fungo que ataca uma bactéria. Então, eles mostram que no passado não se conhecia especificamente a penicilina, mas se usava fungos para botar nas feridas, né, como é que o cara percebeu isso? Era uma tentativa e erro, eles foram, né, e o que que esses, como é que você passava esse conhecimento adiante? Então, esses pajés ou esses curandeiros, eles iam ter, eles, primeiro, eles trocavam experiências entre si, não é, eles, um falava com o outro, dois pajés, olha, tenta isso aqui que é bom, vamos lá, isso aqui, então eles iam criando esse conhecimento coletivo entre eles, não é, sobre como lidar com o problema, tá certo? Isso também era usado, eles podiam fazer registros, tá certo? Os índios não, mas os egípcios, né, ali tá dando pra ver claramente que ali tem uma receita, né, vocês estão conseguindo ler bem, né, egípcio básico, assim, que você consegue ler logo, você sabe tal, né, mas eles tinham registros, né, de coisas que eles faziam. Aqui tá mostrando que se usava no passado, né, é um artigo mostrando que se usava no passado, mofo, né, pra tratar alguns tipos de feridas, pra mostrar. E, essa técnica de você passar o conhecimento também era usada para os aprendizes, né, então o aprendiz ficava ali com o mestre, né, e ia aprendendo, né, vendo o quê? casos, né, tinha um indiladoente, o Pajé ia lá curar ele, o outro, que era aprendiz, via, e ia reconhecendo padrões e ia aprendendo. Esse é um método tão poderoso que até hoje não conseguiu ainda ser substituído por nada melhor. Então, no curso de medicina hoje, existe o que a gente chama de educação flexineriana. Ela foi proposta no século, no início do século XX, mas, até hoje, ela continua ainda bastante usada, ela faz parte do método. E o que é uma educação flexineriana? A educação flexineriana, primeiro, ela mexeu, e ela se chama flexineriana porque Flexner, ele escreveu um artigo falando assim, olha, esse negócio de só ensinar baseado na experiência, a gente agora tem que melhorar isso, porque agora existe a ciência, a gente está começando a aprender como funcionam alguns órgãos, alguns tecidos, cientificamente. Então, agora, a gente não pode só botar o cara para ficar aprendendo na prática, porque antigamente era assim, era tudo na prática, o cara chegava lá, abria um corpo ali, as salas eram feitas como meio, tinha um teatro, as pessoas ficavam assistindo, até hoje eles ainda usam esse tipo de coisa, porque uma parte ainda é assim, mas era basicamente isso, e aí o Flexner disse, não, a gente tem hoje conhecimento científico, tem a ciência, a gente está aprendendo as coisas. Então, a gente devia rever o currículo, por quê? Porque tem toda a parte de pesquisa científica, e a pesquisa científica, ela vai descobrindo como funcionam certos órgãos, a conexão entre eles, o rim, que não sei o quê, que não sei o quê, e isso é explicado, existe uma explicação, ah, por que o rim lançou tal coisa no sangue para equilibrar, por exemplo, eu estou trabalhando com uma médica agora que está trabalhando com oximetria, ela mostra como o rim e o pulmão tentam entrar no equilíbrio de pH, então tem uma explicação, o cara estudou, ah, o pulmão fez isso, porque aí embaixo o pH, tudo é ciência, então o médico precisa ter essa formação básica de ciência, tem que estudar esse negócio, bem, bacana, só que, ciência, e aí, se chama Flexneriana, porque vocês estão vendo ali que em 1910 Flexner escreveu esse trabalho, dizendo, olha, tudo bem, a gente tem que rever o nosso currículo, uma parte dele é ciência, mas não é suficiente, por que não é suficiente? Então, você ensina todos os negócios, mostra a tabela, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá, mas na hora que o cara chega lá, meu Deus, ele está dando uma coisa, como o cara vai pegar tudo isso que ele aprendeu e vai articular para conseguir diagnosticar esse cara que chegou aqui agora? Não dá, ainda não dá, ah, não, porque eu vivo, não sei o que, cara, não é assim, não funciona ainda assim, então tem uma segunda parte, que é o que ele está chamando de on the job apprentice style, que se usa até hoje, tá, nos estágios que eles fazem no hospital, na residência, que é o que? Amigo, beleza, você aprendeu a primeira parte científica, agora vai lá no hospital, para a segunda parte, quando o cara entra no hospital, é praticamente como ele não soubesse muita coisa, porque por mais que ele tenha uma formação científica, ele nunca diagnosticou ninguém, então não tem a menor ideia do que ele vai fazer, aí a segunda parte, a gente volta aos tempos antigos, tá certo? A gente vai usar a poderosa máquina humana de reconhecer padrões, então ele vai ver lá um cara que chega com a perna quebrada, ele vai ver o médico, como é que o cara faz para resolver a fratura, não sei o que, e baseado num reconhecimento de padrões, ele vai aprendendo, com o tempo ele vai aprendendo a diagnosticar doenças, se é uma coisa no coração, se é uma coisa no estômago, se é não sei o que, é assim ainda, até hoje, acreditem, tá? Então, basicamente, o que que acontece? Acontece que existe a experiência de cada médico, a gente vai voltar agora para os tempos modernos, né? Que fazem a clínica deles, e eles trocam essas experiências contra os médicos, né? Muitas vezes, até mais de um médico vai atender um caso e existe essa memória coletiva, essa experiência coletiva. E os alunos, agora, na educação flexibiliana, na segunda parte da preparação deles, eles vão para o hospital junto com os médicos, para poder olhar e aprender. Não é com a gente aqui da computação, que você já sai aqui praticamente preparado se você só vai para o mercado ganhar experiência. Não, porque você já sai daqui sabendo fazer programa de computador. Lá não. O cara chega e entra no hospital, zero. Não é zero, porque ele tem o conhecimento científico, que é muito importante. Mas, como diagnosticar alguém, ele vai aprender tudo ali na hora. Então, o que que tem mudado? Como essas, todas as coisas que a gente está estudando estão mudando esse fluxo? Bom, primeiro, que os registros sobre as coisas, agora eles estão eletrônicos. Mais e mais. Tem hospitais como o nosso Hospital das Clínicas, que ainda tem muita coisa manual. Mas a boa notícia é que esse ano eles estão implantando o sistema de retropé absurdo. Não é só esse ano. Um registro. Mas eles têm muitos dados eletrônicos. Não é tudo no papel. Eles têm bastante coisa. A gente usa alguns dados para nossas pesquisas. Dados de análise de sangue. Muita coisa eles têm eletrônico. Mas uma boa parte ainda é em papel. Só que agora eles estão implantando um sistema para informatizar tudo. Mas a maioria, não sei se a maioria, mas uma quantidade muito grande dos hospitais no mundo estão estourindo seus registros eletrônicos. Está certo? Isso é bom? É. Porque isso agora vai virar uma mega base de dados para a gente fazer análises, estudos. a gente vai olhar isso aqui na sala. Existe uma base chamada Mimic 3 que é uma base de um hospital em Boston. É isso? É por aí. É por aí. Não é perto de Boston. Em Boston. Eu sempre troco se é Boston ou se é Chicago. Eu nunca sei, mas eu acho que é Boston. Porque eles pegaram todos os registros desse hospital e disponibilizaram publicamente para as pessoas fazerem análises de dados. Certo? A gente, inclusive, ainda está de pé, né? Vai participar de um Datatom, que é uma competição, para analisar dados desse Mimic 3. Então, isso é muito importante. Dados reais, assim. O cara que chegou com um sintoma tal, tal e tal e foi diagnosticado tal. Se você começar a analisar milhares, se você começar a analisar milhões, você vai começar a encontrar os padrões usando computadores, tá? Então, tem também os artigos, esses dados dos hospitais, agora, têm sido muito usados para dar suporte científico, evidências para artigos científicos. Então, o cara resolveu o problema. Aqui nesse hospital, uma grande quantidade de pacientes que chegam com isso, mostram aquilo. Então, você vai usar dados que estão tabulados lá para poder fazer esses estudos. Tem muitos médicos, muitos. mesmo com a carência dos dados que a gente tem aqui nos padrões químicos, muita gente usa os dados dos registros do hospital para fazer pesquisa. Muitos. Tem também aquela galera que faz pesquisa científica, não necessariamente com dados de hospital, mas de uma forma independente. Na área de genética, de biologia, de suquetes, tal e tal. Eu vou mostrar vários exemplos aqui e que também vão enriquecer esse repositório de dados. Eu estou só mostrando para vocês como esse negócio vai ficando interconectado, está certo? Bom, esses dados, tanto os dados que são do chão de fábrica quanto essas pesquisas científicas, vão também subsidiar o que eles chamam de metanase. Isso é muito comum na área de saúde, muito comum. Na computação, está começando a se estabelecer agora. É porque acontece o seguinte, tem gente que escreve um artigo assim, como diagnosticar um infarto no meu cacho. O cara escreve um artigo desse. E aí, ele pode pegar dados do hospital dele e dizer assim, tais e tais e tais sintomas são fortemente indicativos. O cara está com dor no peito, está com o braço dormente, isso aqui, fortemente indicativo para um infarto no meu cacho. Lembre-se, o sistema é muito complexo. Então, o cara vai ter que fazer associações desse tipo, ele vai ter que olhar sintomas. O cara escreve um artigo, às vezes o cara pega, sei lá, mil registros, dez mil registros que tem no hospital dele e vai fazer um estudo ali dentro e vai dizer, olha, isso é um indicativo mais ou menos, isso aqui é um forte indicativo que o cara tem um infarto no meu cacho. Certo? Só que ele analisou o hospital dele. Certo? Será que aqui no Brasil é diferente? Pode ser diferente. Como que pode ser diferente? Por exemplo, o Marco estava me contando um exemplo que eu gostei muito, que ele falou que tem uma cidade no interior de São Paulo que o pessoal resolveu, resolveu ou começaram a ter a ideia idiota de que se você der bebida alcoólica para as crianças, elas ficam quietinhas, elas não trabalham, porque você embebeda elas. Parece uma coisa sinistra, mas é verdade. Eles pegam crianças pequenas e deixam bêbadas porque aí elas não ficam chorando, não ficam enchendo. E se criou uma espécie de cultura na cidade que muita gente faz isso. E no hospital dessa cidade tem muito jovem, jovem, 20 anos, que chega no hospital com cirrose hepática. Porque o cara já é alcoólatra desde criancinha, pequena. É um absurdo isso. Só que aí pense o seguinte, na maioria dos hospitais do mundo, ninguém vai imaginar que um cara que chega com 17, 20 anos tem uma cirrose hepática. Está certo? Ninguém vai diagnosticar a cirrose hepática com a cara desse. Está certo? Ele geralmente, o cara vai com uns 40, 50, para ter uma cirrose hepática ou mais, 60, 70. Só que nessa cidade específica é diferente. Então note que se você estudar só no seu hospital, você não resolveu o problema do mundo. aí tem gente que faz o seguinte, eles pegam estudos que foram feitos em várias partes do mundo e fazem uma meta-análise. Eles fazem uma espécie de análise estatística que combinam esses vários estudos. E eles dizem assim, como diagnosticar o infarto no miocárdio? E eu estou comparando esses... E eles analisam muitos artigos, geralmente, 20, 30, e fazem um método muito rigoroso usando estatística para dizer assim, se o cara tiver tal sintoma, as várias evidências de todos os estudos mostram que ele provavelmente tem isso. Muitos desses dados também são usados para fazer o que eles chamam de guidelines e pathways. A gente vai ver um pouco sobre isso. O que são guidelines e pathways? Na medida que a coisa vai se sedimentando, vários órgãos, vários sistemas colocam na internet eletronicamente ou de vários formatos guias mesmo. O paciente chegou, aí bota tipo, um workflow. Ele está sentindo isso? Sim ou não? Sim. Ele está não sei o quê? Aí você tem um guideline para diagnosticar, por exemplo, meningite. Eu tenho a primeira questão, eu vou fazer nessa linha. Meningite, às vezes, como não é uma coisa tão recorrente, ela pode ser ignorada. Por exemplo, se um cara chegou com uma dor no pescoço e você acha que ele só teve um toxicólogo, ele pode estar com meningite. O problema é que meningite, em alguns casos, pode matar de um dia para o outro. Se você diagnosticar errado, então eles fazem guidelines. O cara chegou com dor no pescoço, então olha, antes de pensar o cara, faça tal coisa. Aí depois você tem que saber os passos certos. Tem um negócio que você faz uma punção na espinha dorsal para poder ver se o cara tem meningite. Só que isso é um exame em altamente riscato. A espinha do cara pode ser contaminada. Você só tem que fazer isso se você tiver muito desconfiado de que é meningite. Não pode ser que a cada um o cara chegou lá, ah, eu não estou bem. Ah, faz uma punção, não pode. Então, isso é muito importante. Depois, se você imaginar tudo isso, o conjunto de informações, aí muita gente tem usado o quê? Máquinas. Aprendizagem de máquina. Para quê? Para poder pegar esse conhecimento, descobrir padrões, ajudar. Tem muita gente pesquisando suporte ao diagnóstico. Os grandes sistemas hoje em dia que usam o Machine Learning como o da IBM, o Watson, não sei se vocês já ouviram falar, tem o o da DeepMind, o da Google. Esses sistemas estão começando a se especializar em dar suporte ao diagnóstico médico. Então, a gente pega lá um conjunto, vê lá os sintomas, um ponto de coisa e dá diagnóstico. Tem gente pesquisando, por exemplo, a Sandra lá, que é o senhor orientando, análise de imagem, pegar uma imagem lá de uma fotografia e ver se aquilo ali é um câncer de pele, por exemplo. Certo? Então, você consegue fazer isso com o Máquinas. Ok? Então, isso é um, é como esse fluxo está mudando. Você está vendo que ele está ficando muito mais complexo do que, antigamente, aquele cara que ia lá ver. E, na verdade, a área que eu trabalho, a gente está revendo com tudo isso disponível, como eu posso rever a formação do médico? Como é que eu posso fazer uma coisa melhor do que fazer o cara ter que ir lá no hospital para na prática? E a coisa está ficando tão complexa que o Marco, quando vem a primeira vez, ele me falou assim, olha, leva uns 10, depois que o cara formou, terminou, formou, entrou no hospital para trabalhar, leva uns 10 anos para ele parar de fazer besteira. Certo? Imagina se na computação ele disser, o cara formou no Unicamp, recebeu diploma, ele leva uns 10 anos fazendo o programa errado. Entendeu? Ah, o cara, me recomenda alguém, não vou recomendar não, porque o cara sai daqui da universidade, mas ele ainda faz muita coisa errada, vai levar uns 10 anos para ele ficar bom. Imagina. Você entendeu? Então, realmente, na medicina, os caras estão precisando ter novas estratégias para trabalhar com isso. Bom, aí a gente entra no que a gente chama Quarto Paradigma. E isso foi um termo lançado por Jim Gray, que é um termo que é muito interessante. E o que ele quis dizer com o Quarto Paradigma? Ele quis dizer que a ciência ela foi passando por paradigmas. Certo? O primeiro paradigma era o paradigma do empírio. As pessoas começaram a ver que elas poderiam olhar a natureza e poderiam começar a fazer descrições, classificações. As ontologias surgiram nessa época. Eles começaram a classificar as coisas. Então, a ciência tinha aquela coisa assim. A gente consegue sistematizar o conhecimento. Esse é o primeiro ramo. Aí, depois, o segundo ramo, que foi algumas centenas de anos depois, foi o ramo teórico. Então, as pessoas começaram a ver que elas poderiam fazer modelos que eles teriam. começaram a fazer experimentos de física, equação e tal. Aí, depois, algumas décadas depois, veio a computação. E a computação começou a mudar muita coisa, porque você começou a ver que você podia, por exemplo, simular coisas. Depois, você podia simular que antes você tinha que, sei lá, formular aquilo. Por exemplo, previsão do clima. Previsão do tempo. Você vai pegar um monte de variáveis, vai tentar fazer uma simulação de como a massa vai se mexer. isso aqui é para saber se vai chover ou não. Só que agora a gente está no quarto paradigma, que é uma unificação de tudo isso. E a gente tem um conjunto de dados massivo que a gente pode explorar. Mas por que isso é um novo paradigma? Porque a gente tem tantos dados disponíveis, a gente tem tanta capacidade computacional, que, ao contrário dos outros lá, em muitos casos, a gente não vai mais sentar no laboratório para fazer experimentos. a gente vai sentar na frente de uma máquina e vai combinar dados e analisar dados para tentar concluir. Uma das palestras que eu assisti uma vez que me deu uma visão muito interessante sobre isso, foi uma palestra uma vez que o cara chegou e falou assim, é possível que a cura da AIDS, os dados da cura da AIDS, já estejam disponíveis para a AIDS. Eu não preciso mais dizer nada no laboratório, eu não preciso mais, é possível, não importa. o problema é que a gente não sabe como processar esses dados para encontrar essa cura. Então, isso é bem provável, porque a gente produz uma quantidade de dados muito grande hoje em dia, dá para concluir muita coisa, só que está faltando gente para combinar essas coisas e dar para a gente os resultados que a gente precisa. A gente tem o famoso dilúvio de dados, está certo? Então, se a gente pegar, eu vou pegar só um exemplo, isso aqui é só um exemplo, mas eu poderia pegar exemplo, fala no Facebook, você vê que o negócio está explodindo para todo lado. Sequenciamento de DNA. Então, você consegue ver quanto de DNA com os anos uma máquina passou a ser capaz de sequenciar. Está certo? Então, cara, o negócio está ficando absurdo, assim, em pouco tempo uma máquina consegue, hoje em dia, já tem técnicas que eu vou mostrar para vocês, que você, já não sequencia mais só o DNA de um organismo, está certo? Você pega tudo que tiver ali em um certo lugar, você pega uma amostra, tudo que tem ali, todos os organismos, e faz um diálogo e um sequenciamento de tudo. Ah, sequenciamento de tudo. Vai. É assim, entendeu? Então, a quantidade de dados que você tem passa a ser coisas absurdas, tá? E, obviamente, o conjunto de dados que você vai ter, e aí é o crescimento, também não é uma coisa absurda. Esse gráfico, ele é logaritmo, contado, gente. Então, é um negócio muito grande. A gente tem uma quantidade muito grande de dados. A gente mal sabe como vai processar tudo isso. Como isso vai ser usado a nosso favor. Aí a gente começa a ver, mas isso é só um problema? Não. Isso é também uma solução. tem um artigo que foi muito interessante que foi escrito que mostra o seguinte, por exemplo, isso aqui, ele fez o seguinte, quando surgiu aquela coisa da... 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 gripe aviária, ou foi a suína? Não. Foi a suína, né? Aquela que chegou no Brasil, terror, né? Gente, vestida com roupa de astronauta. Sério, porque minha sobrinha pegou e aí eles disseram que iam levar o medicamento pra ela em casa. Aí chegou um cara aparecendo astronauta. Sério, E.T.? O cara vende os filhos. Sério, 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 Então, é... Então, foi a viária ou foi a suína? Acho que foi a viária, não foi? Foi a viária. Foi a viária. Então, é o H1N1, né? É o H1N1. Quando surgiu essa... Quando teve esse negócio aí, o que aconteceu? Eles fizeram um mapa que eles foram acompanhando. Então, esse H1N1, vermelho, eu acho, é... E foram os dados que foram computados pela Organização do Céu de Saúde, eu acho. Ou alguma rede equivalente, dados oficiais, computados, só, sobre a evolução da gripe no mundo. Tá certo? Bom, Alguém já ouviu falar de Google Trends? Talvez eu ouviu falar de Google Trends? Google Trends é um serviço da Google que você dá uma palavra-chave que você queira e ele mostra a tendência de busca daquela palavra-chave no tempo. Tá certo? Então, é uma ótima forma de você olhar tendências. Qual é a ideia que os caras tiveram? Os caras colocaram no Google Trends os sintomas da gripe e olharam as tendências de busca do sintoma da gripe. E viram que o gráfico que está aqui pontilhado, certo? Eu não lembro qual a diferença das duas estimativas. A segunda estimativa, olha, olha a diferença entre o Google Trends e os dados oficiais. Por que que, se ele deu a mesma coisa, por que que isso é alguma coisa interessante? O que que isso é melhor do que fazer os dados oficiais? é infinitamente mais rápido, é praticamente o tempo real. Você está vendo o negócio acontecer na hora, é quase um painel, olha, a porta está crescendo, na hora, entendeu? Porque as pessoas estão pesquisando. O cara que está com sintoma ele pesquisa e você já sabe, tá? Então, olha só, como, às vezes, a questão é até de criatividade, de você pensar como você tem que resolver um problema, tá certo? Bom, a minha tela congelou aqui. Medicina personalizada, é uma coisa que se fala muito e a gente vai ter oportunidade de falar. É deixar de fazer uma coisa para todo mundo, tá? Tem um medicamento de, sei lá, para colesterol, que é no geral. Aí o médico analisa se o seu colesterol está ruim e te dá lá uma dose Y. que serve para todo mundo. Não. No futuro, a ideia é que vai ter um negócio feito para você. A medida vai ser certa para as proporções, os produtos, exatamente do que você tiver. Então, a ideia é que eu vou conseguir analisar todos os dados do carro, saber tudo como está e refinar o tratamento só para aquele carro. Quase que fazer com impressora 3D, daqui a pouco vou imprimir uma pílula na medida daquele carro. Vou imprimir para ele. Toma isso aqui. Essa é a ideia da medicina personalizada. Acabar com essa ideia da generalização todo mundo igual e começar a fazer tratamentos muito específicos, muito personalizados. Então, um dos problemas que a gente tem que lidar é a complexidade. Esses dados são interconexados. Se você começar a ver, tem o DNA que gera o RNA que forma uma proteína, que forma um fenótipo. as coisas interagem entre si. Então, isso, na medida que você vai entendendo, vai ficando extremamente completo. O mesmo gene pode se manifestar em organismos diferentes porque um evoluiu do outro ou evoluímos de um ancestral comum. E aí você pode entender um e usar o conhecimento para o outro. Está certo? Existe o que a gente chama de comportamento emergente. tem muita coisa que você não explica olhando a unidade. Você tem que olhar o comportamento coletivo. Muita coisa é assim. A gente vai ver muitos fenômenos que são comportamento emergente. Por exemplo, a difusão de uma doença. É um comportamento emergente. Não dá para olhar só um cara e dizer que uma doença vai se multiplicar. Você vai ter que ver. E aí a gente vai usar análise de rede para fazer isso. Está certo? Tem muitas outras coisas que são comportamento emergente. No cérebro tem muita coisa que funciona na forma emergente. E a ideia do comportamento emergente é que analisando a parte você não consegue escrever o ponto. Só pela interação dos elementos você consegue entender o ponto. Então, é muito interessante. Depois tem a questão das escalas. Hoje em dia a gente tem dados em várias escalas. E em cada escala a gente faz um negócio diferente com essas escalas. Então, essa é uma questão. A gente tem uma disponibilidade de dados nessas escalas. A gente pode fazer muita coisa naquela escala. A gente pode cruzar escalas. Está certo? Então, a gente tem desde átomos, moléculas, vírus, batéria, célula, tecidos, indivíduos e a coletividade. E você imagina que em cada uma dessas escalas a gente tem bancos de dados específicos com dados específicos que a gente pode fazer muitas coisas. Tem muitas áreas que muitas vezes se associam a certas escalas. por exemplo, por exemplo, bioinformática, que é, quem foi que fez o bioinformar você, né? Ela está muito ligada a essa escala molecular, né? RNA, DNA, isso o que. Depois tem informática, imagem, a parte imagem está muito ligada principalmente em tecidos e órgãos, certo? Depois tem a parte clínica e está ligada aos indivíduos e a parte de público real as pessoas. Então vejam que a gente tem muitas questões. A gente consegue pensar nos modelos que a gente faz do corpo humano porque a gente precisa modelar o corpo humano para poder estudar e poder analisar também de diferentes maneiras. Eu posso pensar no corpo humano. Quando eu estou fazendo um diagnóstico então eu vou pensar em sintomas, o que ele tem para fazer o diagnóstico. Eu posso descrever os processos fisiológicos, tá? Eu posso pensar no corpo humano do ponto de vista da verdade é o que ele tem em tratar, tá certo? Eu posso pensar no corpo humano do ponto de vista da microbiologia ou da farmacologia. Então tem várias coisas no corpo humano. Eu posso pensar em escalas diferentes. Por exemplo, eu posso precisar trabalhar no como funciona o fluxo dentro de um hospital. Eu tive um aluno que começou um estudo interessante que era para ver se você tirar fazer muitos exames de sangue no paciente que está internado em uma UTI pode no futuro gerar problemas de é... não sei como é que deu branco agora que quando você tem falta de ferro no sangue é anemia. Pode dar problema de anemia. Certo? Então isso já não é um problema de uma pessoa só é um problema sistêmico de um hospital por exemplo. e você tem um nível das grandes políticas no Brasil a saúde no Brasil aí você vai ter grandes políticas para questões de epidemia para vacinação a gente estava vendo aí a questão da febre amarela vacina não vacina o macaco está morrendo balabá então vamos dar uma olhada nas escalas quando a gente fala eu estou passando muito rápido depois a gente vai pegar cada coisa dessa e vai dar uma estudada quando a gente fala de átomos e moléculas o que a gente tem? a gente está começando a entender claramente a estudar DNA RNA como isso se processa e como isso gera os fenógenos tá certo? a gente tem bancos extensos imensos catalogando códigos genéticos em indivíduos e as proteínas que eles produzem e as coisas que eles produzem então isso está virando uma coisa gigantesca hoje em dia tá certo? as proteínas em si só tem o DNA mas tem a proteína as proteínas são um elemento de estudo como as proteínas se combinam eu não sei se todo mundo sabe o que é proteína quando eu falar de proteína eu vou fazer uma revisão um pouco de biologia essas coisas não lembro a proteína é o bloco de construção das coisas de construção e de ação dos organismos elas são peças que se encaixam de formas específicas e aí tem todo um problema que não é simples é um problema complexo que é deduzir qual é a forma de uma proteína e como uma proteína interage com a outra drogas drogas é um outro problema como um certo medicamento interage com o seu corpo e aí medicamento sozinho dá pra você fazer um estudo gigantesco por exemplo tem um problema muito sério que tem um TED Talk que vale a pena dar uma olhada que é o que realmente acontece quando você mistura medicamentos então isso eu trouxe um professor aqui que fez uma palestra sobre isso que é muito interessante tem banco de dados que fazem que você bota medicamento que você está tomando em conjunto e ele vai mostrar pra você os problemas com os cruzamentos dos medicamentos só que isso é um problema que é o seguinte não é simples esse problema porque isso é baseado no que eles chamam de efeitos adversos que foram que foram reportados pra o sistema tá certo só que primeiro muitos médicos não usam mesmo tempo você vai ver algum médico seu é sério que pergunta pra você você está tomando o que? tomando o que? não sei o que tá bom aí a gente prescreve medicamento e você vai ver algum médico que fala assim não, 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 não deixa eu botar aqui no sistema pra ver se tem cruzamento não faz não sei o que fazer porque ele não consegue descarrecer certo mas mesmo que ele fizesse o problema é mais complicado ainda porque esse cara mostrou e essa palestra vale a pena assistir que não dá só pelo que a gente está observando pra deduzir tudo e ele desenvolveu um mega sistema que tenta que ele fez uma análise de co-prescrições e efeitos disso aí e aí eu vou mostrar uma primeira forma que é uma das coisas que a gente vai estudar aqui ele fez uma análise estatística de medicamentos que são co-prescritos e é muito interessante porque ele usou um modelo tá certo que é um modelo estatístico pra poder prever medicamentos que em conjunto teriam efeitos adversos e que não foram reportados tá certo e aí depois que ele fez esse modelo ele conseguiu fazer uma previsão interessante não tá aqui mas quando eu mostrar depois eu vou mostrar depois pra vocês nessa previsão ele via aqui um medicamento que é muito usado pra colesterol combinado com outro medicamento que era muito usado pra depressão aumentava muito o risco de parada súbita do coração aí depois de ter feito essa previsão ele foi pegar dados do prontuário de dois hospitais e ver e descobriu que realmente comprovou que isso acontece mas que nunca tinha sido percebido ninguém nunca percebeu que as duas coisas casadas poderiam causar isso então isso é uma coisa e aí ele fala os problemas que tem pela frente porque ele analisou só os pares mas tem gente que toma três tem que tomar quatro tem que tomar cinco certo e aí esse é um problema que tem que ser resolvido machine learning é outra coisa que é muito usada pra resolver os problemas e aqui agora eu tô dando peguei uma escala dessa e tô dando uma olhada em técnicas só uma pincelada por cima de como as pessoas têm tentado analisar esse dado a ideia do machine learning por exemplo é que você esse mesmo problema de reação às drogas foi muito usado usando machine learning tá certo eles tentam nesse estudo por exemplo ele tenta olhar a interação entre drogas e genes tá certo e aí eles tentam usando a aprendizagem de máquina prever que certas drogas vão causar certas reações por essas interações então eles vão pegar um conjunto de dados massivo que analisa as drogas as reações diversas a questão genética a máquina vai tentar aprender padrões e vai tentar prever esse tipo de coisa redes complexas é uma outra área muito interessante a ideia é que tá tudo as coisas todas são interligadas tá certo por exemplo tem uma galera que tá desenvolvendo o que eles chamam de human interaction database a ideia básica é que eles tentam mapear interações de proteínas não é no corpo humano como as proteínas e aí as proteínas são sempre consequência de um pedaço do código do DNA como elas interagem e causam certos comportamentos e por que que se e por que que se essa rede ela é importante essa aqui nessa rede que vocês estão vendo cada nó desse é uma proteína e as arestas são interações entre proteínas tá certo e o corpo humano ele tem uma coisa interessante que é a seguinte ele reusa a mesma proteína pra várias coisas no seu corpo isso é inteligente porque também senão o DNA ficaria infinitamente grande né isso é inteligente mas também é uma droga na hora que você quer por exemplo fazer um medicamento tá certo porque você faz o medicamento pra resolver um problema só que as vezes você faz o medicamento vamos só ver um exemplo por exemplo o vírus pra se acoplar na superfície de uma célula ele usa uma proteína tá certo então a proteína da vamos chamar assim de perna do vírus ou da base do vírus ela se acopla numa proteína específica que tem na superfície da célula se eu conseguir jogar uma outra proteína no sangue que se acopre nessa perna do vírus eu posso criar uma proteína que digamos assim anule o efeito né é como se você disse que fosse isso aqui é um positivo isso aqui é um negativo na célula e se encaixa se eu jogar uma proteína no sangue que se encaixa nessa perna do vírus aqui ela não vai mais consumir esse perna do vírus parece fácil o negócio né mas assim o problema é que na hora que eu acho essa proteína se eu taco essa proteína no sangue pode ser que ela vai interagir com outras 200 proteínas que estão lá que estão do corpo humano e o cara pode ter uma parada cardíaca o rim pode parar de funcionar o olho do cara pode ficar vendendo sei lá o que pode acontecer são N possibilidades certo então fazer análise de rede de como essas coisas atuam em rede é muito importante por exemplo a gente sabe a gente existe frases que dizem que as proteínas que são mais reusadas que mais interagem elas são mais antigas na evolução humana e as proteínas menos são mais novas e isso é uma coisa natural de se entender não é certo então tem várias coisas desse tipo que você vai fazer análise de rede por exemplo para você ver a importância de uma certa proteína como você acha por exemplo tem um estudo interessante que eu vou mostrar para vocês que eles usaram essas questões das interações para analisar como drogas interagem com partes do corpo e as reações dessas partes então você constrói uma rede a partir disso e você vai fazer certas análises de rede tá certo bom o quarto cenário é a gente vai usar semântica para que eu vou usar semântica você imagina que eu tenho o seguinte a ideia da o que eles chamam de web semântica das ontologias é tentar fazer as máquinas conseguirem interpretar os dados para elas decidirem como elas vão fazer inferências em cima deles certo então basicamente é o seguinte imagina que um ser humano vê uma árvore ele olha e usa a inteligência dele e o reconhecimento de padrões para dizer isso é uma árvore a área de reconhecimento de padrões que é um subconjunto de machine learning ele tenta fazer a mesma coisa reconhecendo padrões ele vai pegar uma imagem de uma árvore vai reconhecer o padrão e vai dizer isso é uma árvore mas não é isso que a gente quer na web semântica e nas ontologias a ideia da web semântica e ontologias é que eu consiga colocar essa árvore um descritor que possa ser interpretado por uma máquina e que ela consiga inferir que isso é uma árvore mas por que eu estou dizendo isso? porque você imagina que eu tenho o genontology por exemplo o genontology é um dos projetos mais bem sucedidos de você ter um registro sobre genes proteínas são produzidas a partir de genes processos do corpo humano que estão envolvidos nesses genes e nessas proteínas mas descritos de tal maneira que as máquinas conseguem interpretar então vocês imaginam que esses processos são extremamente complexos e tem dezenas de conexões milhares milhões de conexões e eu posso fazer perguntas que envolvem a interação em e se a máquina consegue interpretar e consegue associar os dados ela vai conseguir te ajudar de uma forma mais esperta porque ela vai conseguir agora fazer para você várias interconexões e deduções e essa é a ideia certo? bom vamos mudar um pouquinho da escala vírus, bactérias e células quando a gente começa a subir a escala a gente começa a pensar em coisas como fenótipo o que é o fenótipo? é a expressão do código genético que é o genótipo certo? e aí quando a gente começa a falar sobre fenótipo tá certo? então o genótipo vira um fenótipo é o código e a descrição aí agora eu tenho duas dimensões que eu vou trabalhar uma dimensão é da diversidade eu tenho uma diversidade imensa de organismos certo? e a outra é a profundidade que é quanto eu consigo pegar um organismo e entender ele até o último bit até o último colégio então isso gera um universo gigante para a gente não é? no nível na dimensão da diversidade a gente tem catálogos dos diversos espécies etc e no nível da profundidade a gente tem sistemas de descrição tá certo? hoje a estimativa é que o corpo humano tenha 30 trilhões de células e 39 trilhões de bactérias isso a gente tem mais bactérias do que células do corpo é impressionante isso né? então isso é para mostrar para vocês que é muito importante entender as bactérias por exemplo e a diversidade de bactérias que a gente tem e como elas interagem com o nosso corpo se a gente for para os tecidos e os indivíduos tá? aí a gente pode pensar o seguinte a gente pensa só no ser humano mas tem muitos outros organismos e por que é importante entender os outros organismos? por exemplo essa pesquisadora tem uma palestra interessante que ela mostra como ela conseguiu mexer geneticamente num verme e estender a vida dele é muito interessante essa palestra vale a pena ver a palestra então ela ela conseguiu mexer numa parte genética desse verme e aumentou em mais do que o dobro a expectativa de vida desse verme pensa o que seria isso no ser humano a gente está chegando o que? nos 80? vamos botar? ah não agora na média a gente vai chegar a 160 certo? só isso já seria uma revolução a questão é como é que eu consigo pegar o que eu descobri nesse verme e associar o ser humano isso muita gente está tentando fazer existe um negócio chamado model organisms que são organismos modelo que são estudados profundamente para que a gente entenda a genética e toda a construção deles e que a gente possa associar isso com o ser humano por exemplo muitas vezes você quer testar um medicamento antes num rato para depois num ser humano tem um rato e um camundão que eles são modelos esse aqui os músculos eles são modelos e eles são profundamente estudados por quê? porque você quer testar um negócio nele e você depois quer ver como funciona o ser humano mas eu preciso saber a interação entre esses dois então tem vários model organism database são bancos de dados por exemplo aqui tem vários bancos de dados sobre vários organismos que tem esses dados profundos e correlações entre eles tem por exemplo sobre o verme esse que eu falei que se deu a vida tem sobre o peixe zebra tem sobre o rato tem sobre mosca aquela drosófila que se estudaram no colégio tem um outro tipo de porque tem o camundongo e tem o rato tem sobre isso são fungos são deveduras tem o genontólogo que tem muita coisa sobre o ser humano sobre o microbioma humano então eles estão tentando analisar o microbioma humano e outra agora começa a ter ferramentas não só para você acessar esses dados de uma forma padronizada mas tem muitos muitos ferramentas para você interligar esses dados então será que eu consigo pegar o estudo no verme e comecei a descobrir como eu consigo fazer isso no ser humano como esses genes desse verme são parecidos ou como as proteínas que ele produz são semelhanças do ser humano como eu faço essas interações e depois tem uma parte que eu vou passar bom eu vou ter que passar não vou poder ir até o fim que é a parte do paciente das pessoas eu vou dar uma passada rápida como é que você representa o paciente digitalmente como é que você usa isso por exemplo para fazer treinamento para você simular processo no corpo humano aí a gente vai entrar na parte de simulação existe um projeto que tenta simular o corpo humano e vários processos aqui dentro tem a ideia do paciente digital você consegue digitalizar a imagem do paciente o processo do paciente tem o waypatient que é uma palestra que depois eu vou falar para vocês que são sistemas redes sociais onde as pessoas compartilham dados sobre reações de medicamentos e coisas e você consegue por exemplo esse cara tem uma palestra muito interessante que ele fala como ele se curou de um câncer que era praticamente improvável que ele fosse se curar usando sistemas desse peito enfim bom tem outras coisas que eu agora não vou encerrar mas eu vou encerrar por aqui mas a ideia básica da aula de hoje era mostrar para vocês um overview do tamanho do problema do número de possibilidades que a gente tem e durante esse curso a gente vai entrar em alguns desses campos a gente vai ver técnicas a gente vai aprofundar a técnica que o cara usou para analisar os dados a gente vai tentar junto com o cara chegar a certas conclusões descobrir certos padrões para dar para vocês insights de como vocês vão poder fazer isso e eu vou tentar ver se vocês tiverem sugestões de gente para convidar vou trazer gente aqui vou convidar gente para fazer palestra ok tá bom gente então obrigado e até a próxima quinta porque pensa